DJ MBT, somão, somão da cutaria porra Esse é o KFX, você é sua camulherada Aí otário, encosta na parede, o teu robô Sei que tu é danada, vai se soltar moça Sei que tu é danada, vai se soltar moça O Didi tá perguntando se você mexe com força O Didi tá perguntando se você mexe com força A puxera é pão, bate no chão com força A puxera é pão, bate no chão com força A puxera é pão, bate no chão com força O Didi tá perguntando se você mexe com força TACU CHERE CRÃO TACU CHERE CRÃO TACU CHERE CRÃO TACU CHERE CRÃO TACU CHERE CRÃO